Apropriação indébita. Dinheiro do piso salarial da enfermagem é para a enfermagem. Se não pagar, se não chegar no nosso bolso, pode dar até cassação de prefeito. É sobre isso esse vídeo. Acompanhe. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao canal. Mais um vídeo do piso salarial da enfermagem nesta terça-feira movimentada. Hoje tem reunião do Tribunal Superior do Trabalho. Aquela proposta provavelmente não vai passar, mas eu venho aqui para falar de um assunto dos recursos que estão na prefeitura e que até agora não chegou no bolso da enfermagem. Isso chama apropriação indébita. Quem falou sobre isso foi o deputado Jorge Viana sobre cassação, de possível cassação, caso o prefeito não realize os pagamentos. Isso está acontecendo em várias cidades. Aqui na minha cidade de Dourados, hoje, inclusive, teve mobilização da enfermagem. A enfermagem buscou o prefeito para conversar, para pedir explicações de quando o piso vai chegar. Vou mostrar aqui algumas imagens dos colegas aí conversando com o prefeito de forma civilizada, que isso fique bem claro. É legítimo a luta, a mobilização da enfermagem. É importante, sim, mobilizar, ir para as ruas, manifestar e fazer com que cumpra-se o direito constitucional, o direito que está na lei, que é receber o piso salarial da enfermagem. Mas eu vou mostrar aqui, rapidamente, o vídeo do deputado Jorge Viana falando sobre essa possível cassação para os prefeitos que não pagarem o piso. Mas antes, é claro, não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber o nosso conteúdo toda semana. Agora sim, vejam o vídeo. Em relação ao regime de contratação, e é por isso, talvez, que esteja travado aqui no município também, que o prefeito está com excesso de zelo. Olha, não vou pagar ninguém. Enquanto não resolver, está errado. Enquanto não resolver, está errado. Porque se já chegou o dinheiro, paga-se o dinheiro. Inclusive, isso é apropriação em débito. O prefeito pode ser, inclusive, cassado se ele não repassar esse dinheiro, porque o dinheiro não é dele, o dinheiro é nosso. Está no CPF do João, da Maria, do Zé. E outra, quando vier esse dinheiro, vai vir um acumulado, o retroativo. Esse retroativo vai ter desconto? Sim. Quais são os descontos? Aqueles comuns que nós temos. Imposto de renda, INSS, se for CLT, Instituto de Previdência, se for Previdência aqui do município. Então, esses descontos vão acontecer. É normal acontecer e é previsto. Está certo? Está certo. Bem, gente, então era isso. Mais um vídeo aqui, rapidinho, nessa terça-feira, mostrando aí a situação de vários prefeitos, várias prefeituras, que até agora não pagou o piso salarial da enfermagem. Então era isso. Eu peço para que deixe o like. Isso é muito importante para o nosso canal. E se é novo aqui, não esqueça de se inscrever, ativar o sininho para receber o nosso conteúdo toda semana. Qualquer novidade, a gente volta aqui. Vídeo novo para você. Forte abraço. Tchau, tchau.